Depois de câncer é vez de leão, que é o meu ascendente. Leão, a carta dos enamorados. Então, ao signo de leão traz muita paixão, muito amor. Então, quer dizer, isso vai fazer com que você esteja naquela vontade de estar abraçando, de estar com pessoas queridas. E como a semana é uma semana de sociabilidade, isso vai ser muito bom. Então, aproveita essa semana para direcionar isso. A única coisa que você vai ter que prestar um pouquinho de atenção é aquela coisa de estar sendo questionado, de estar sendo, sabe, aquela sensação da pessoa toda hora estar te cobrando uma atitude ou uma ação. Isso vai te incomodar um pouquinho. Então, presta atenção que o incômodo da semana são cobranças, mas ao mesmo tempo, o que favorece a semana é o amor e a união. Então, aproveita, leão, e tenha uma excelente semana. E aí